Música Temos aqui dois gênios do automobilismo Está aqui Bia Figueiredo e Tony Werner Música Música Vou botar lá no meu quarto agora Pula, pula, pula Música 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 Amanhã realmente nós vamos trabalhar só para a castração e a gente já sabe o que a gente vai usar na corrida Então com certeza eu acho que um dia a mais vai dar a chance para o grid de largada ser bem mais apertado Se fosse hoje, quem tinha vantagem de hoje estaria lá na frente E na verdade agora a gente tem a noite inteira todos os engenheiros, toda a telemetria para analisar Então isso eu acho que com certeza vai fazer a corrida mais emocionante Música 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 A corrida sozinha, me senti muito sozinho Fiquei lá atrás, não tinha bandeira amarela Música 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 Música